Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas bolhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Nem que seja pra brincar de ser feliz